Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Atlético, só que antes de começar esse vídeo, só lembrando que se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa aquele like marotaço nesse vídeo para estar ajudando a gente aqui dentro do Youtube, ativa o sininho das notificações, porque isso é muito importante, assim você vai ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no canal, está saindo muito vídeo, muita informação para vocês, então ativa o sininho das notificações aí, para ficar no canal, fica por dentro de todas essas novidades, vamos falar um pouquinho mais do Atlético, que já se decidiu e fará uma proposta oficial a Rogério Senne no final do campeonato cearense, que acontecerá no próximo domingo dia 21, a ideia da diretoria é iniciar as conversas com o técnico visando as primeiras rodadas do campeonato brasileiro, ainda não houve procura de Rui Costa, que é o novo diretor de futebol do Galo, ao ex-goleiro, e tampouco também a cúpula do Fortaleza, mas o Atlético já está avisando aí o Rogério Senne já tem algum tempo, o Rogério Senne era uma das principais procuras que o Galo faria, e foi anunciado aí de que o Galo fará uma oferta oficial ao Rogério Senne no final do campeonato cearense, que acontecerá no próximo domingo, então, como eu disse nos outros vídeos, cara, eu acho que é muito importante o Atlético contratar esse novo técnico logo, até porque o campeonato brasileiro está chegando por aí, e o Galo tem que começar um novo trabalho muito urgente com o novo técnico, para que o campeonato brasileiro possa correr tudo bem, para que o Galo não tenha nenhuma dificuldade no campeonato brasileiro, eu acho que se um técnico entrar no decorrer da competição, vai ficar muito ruim para o Galo, porque o Atlético não vai ter aquela força, né, que teria, como se tivesse um técnico desde o começo, como se tivesse um trabalho desde o começo do campeonato, então, eu acho muito importante que o Atlético mire um técnico logo, contrate um técnico logo, para que o campeonato não tenha problemas no campeonato brasileiro, como eu disse, o campeonato está chegando por aí já, falta pouco tempo, é só mais esse domingo que o Galo tem, né, esse domingo tem a final do campeonato mineiro, e já no próximo domingo tem o início do campeonato brasileiro, então, eu acho que é muito importante para o Galo, né, e já ir se preparando, já ir conversando com o novo técnico, e já começar um trabalho desde agora, porque se o Galo demorar muito, o campeonato brasileiro vai ser muito difícil aí, para o novo técnico começar a trabalhar no Atlético, o Atlético tem uma equipe muito qualificada, tem uma equipe boa, tem jogadores bons, falta um técnico, falta um cara para dar sequência num trabalho, e eu acho que tem que deixar o cara dar sequência, não pode ficar mandando embora como os clubes brasileiros fazem, mano, os caras não conseguem ter uma sequência no clube brasileiro, então eu acho que o Galo vai ter que deixar esse novo treinador dar sequência no trabalho, porque senão vai ficar muito difícil, contrata um cara, depois de um mês, dois, demite o cara porque não deu resultado, sim, é difícil, mas tem que deixar o cara ter sequência, a gente tem o caso do Renato Gaúcho no Grêmio, a gente tem o caso do Mano Menezes no Cruzeiro, eles tiveram sequência, é difícil, sim, mas tem que ter uma sequência, tem que ter uma boa sequência, para o cara poder mostrar o trabalho, para o cara poder mostrar que pode fazer o time crescer na competição, na temporada, o Rogério Senni levou o Fortaleza até a Série A, por quê? Porque ele teve uma sequência, ele teve uma sequência de trabalho, então eu acho que isso ajuda bastante também na hora do treinador estar treinando a equipe, essa sequência, eu acho que isso ajuda bastante a equipe também. Então o Atlético, ao final do Campeonato Seren, vai fazer essa proposta oficial para o Rogério Senni, vai tentar contratar o Rogério Senni, aí vai do ex-goleiro do São Paulo aceitar ou não, vai ficar no Fortaleza, vai para o Galo, disso a gente não sabe ainda, só que a gente vai descobrir logo, logo. E para vocês ficarem por dentro de todas as novidades, se inscreve no canal aí, ativa o sininho, beleza? Das notificações, para ficar por dentro de tudo que está rolando, deixa o like nesse vídeo, deixa aquele like marotaço para estar ajudando a gente aqui no canal, e é isso aí. Um grande abraço a todos.